A maior parte das pessoas acha que o primeiro homem na Bíblia foi criado dentro do Jardim do Éden. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Embora alguns pastores e pregadores digam que o primeiro homem foi criado dentro do Jardim do Éden, isso não passa de uma mentira. E o meu objetivo neste vídeo é esclarecer a você a verdade usando um texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Mas antes do vídeo, eu tenho um pedido muito importante para você. Por favor, eu te peço em nome de Jesus para que você se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, ok? Então vamos lá. A Bíblia diz que do pó da terra, Deus formou o homem e depois soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivente. Como eu já disse, as pessoas acham que o primeiro homem que é Adão foi criado dentro do Jardim do Éden. Mas isso não passa de uma mentira. No livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte. Então o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Olha isso, irmão. A Bíblia diz que depois da criação do homem, Deus o colocou no jardim. Isso significa que o homem não foi criado no jardim. Ok, se Deus fez o homem no jardim, por que tinha que colocar o homem no jardim? Porque este versículo afirma que depois da criação do homem, Deus colocou o homem no jardim. Significa que o homem não estava no jardim. Por isso que foi colocado no jardim, porque ele não estava no jardim. Não foi feito no jardim, não foi criado no jardim. Mas sim, foi criado fora do Jardim do Éden. Irmãos, eu tenho um conselho muito importante para vocês. Leiam a Bíblia com muita atenção para que vocês não sejam enganados. Os falsos pregadores, agora estamos no fim dos tempos. E a Bíblia diz que no fim dos tempos surgirão falsos profetas, ou seja, falsos pastores, falsos pregadores. Amém? Eu sou o pregador Alex Moiane. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para toda a família e para todos os seus amigos, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.